É a condição especial que você quer para comprar o seu carro? Vem para a Ford, Ford SEASA, Marcelo. Tem preço muito bom aqui, né? Vem para cá, fechamento de mês, nós vamos fazer loucura, hein? Vai arrebentar. Começando, mostra aqui, olha, esse K0 esperando por você. Vamos falar dele? Vamos lá, é um SE 1.0 a partir de R$ 42,900, taxa 0 em 36 vezes. E IPVA é grátis? IPVA grátis nesse final de semana. E tem mais. E aqui os preços estão uma loucura também. Seminovos revisados com garantia, transferência é grátis para você. Vamos começar com o Peugeot. 408 Grif 2012, R$ 36,890, por R$ 30,490. Baixou demais, e o Focus? R$ 2013, R$ 36,890. Sandero. Stepway 2014, R$ 33,890. Olha só o Fox. R$ 1.6 2013, R$ 30,890. Transferência grátis para você e Cobalt. LTZ 1.4 2012, R$ 30,890. Mais uma opção de Fox para você. 1.6 2013, R$ 28,890. E mais um Sandero também. Expression 1.0 2014, R$ 25,890. Traga o seu usado, eles vão avaliar. Uptake. 2.015, R$ 25,890. Tem Livina, carro para a família. 2.010, R$ 23,890. Vamos falar do K? 1.0 2013, R$ 21,890. E agora? R$ 28,990. Baixou o preço também do Focus. Sedã automático 2005, R$ 17,890. E agora? R$ 16,890. Vamos fechar no Fiesta. Sedã 2008, 1.0 15,890. Faz o seguinte, anota o endereço e vem fechar negócio. Avenida Doutor Gastão Vidigal, R$ 1655. Pode ligar também. R$ 38,39 e R$ 3,000. É Ford, Ford, Seasa. Você ouviu, preços baixaram. Estão aonde? Estão lá embaixo. Estão lá embaixo. E vocês não perdem negócio. Não perdemos, vem pra cá. Então corre pra cá. Transferência grátis pra você, carros revisados com garantia. Vem, vem, vem.